Oi, oi gente! Temos hoje uma sobremesa deliciosa de apenas dois ingredientes que vai te deixar babando, gente. Muito fácil de fazer. Bom, em um recipiente você vai colocar duas caixinhas de creme de leite e tem que estar gelado, tá bom? Vamos precisar também do suco Tang. Vou usar esses dois sabores, mas você pode usar o sabor que você quiser. Primeiro eu vou colocar esse aqui de morango, tá? Que é uma delícia. Adoro o gostinho que fica com esse de morango. Depois que você colocou aí todo o pozinho, é só você mexer bastante, tá? Mexe até você perceber que ficou aí bem homogêneo a nossa misturinha, gente. O bom dessa receita é que ela é muito rápida de fazer, rapidinho fica pronto e aí aquela sobremesa depois do almoço tá super garantida, gente. É deliciosa! Bom, depois que a gente mexeu tudo isso, reserva do lado, pega outro recipiente pra gente fazer o outro sabor. Mais uma vez, você vai colocar duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Olha só. Gente, é importante estar gelado pra que fique grossinho, tá? Então não usa quente. Deixa pelo menos 20 minutos na geladeira, é o mínimo. Depois vamos pro sabor limão. Gente, eu adoro esse limão. É muito gostoso. Aconselho você a usar o de limão. Você não vai se arrepender, não. Coloca aí todo o pozinho e vai mexendo, gente. Mexe, mexe bastante. Precisa colocar açúcar? Não, gente, porque o Tang ele já é doce por si só. Não há necessidade. E olha como que fica. Simplesmente incrível. Aqui, gente, eu tenho esse copinho descartável, mas você pode colocar em qualquer outro recipiente que você achar melhor, tá bom? Vou colocar aqui nesse copinho os meus dois sabores, olha só. E, gente, eu acabei exagerando na quantidade. Tu pode, inclusive, arrumar um copinho pequenininho, tá? Bem menor do que esse, pra fazer várias porçãozinhas. Até porque ninguém vai comer tudo isso, né? Acabei exagerando, confesso. Então, a Deco aí é um copo mais pequeno. Procura um copinho menor, um recipiente menor, ou você coloca aí onde você quiser, tá bom? O importante é que fique uma delícia. E olha só, você vai misturar os dois sabores e quando colocar um por cima do outro, vai ficar exatamente assim como vocês estão vendo. Reserva e vai fazendo aí até você terminar, tá bom? Gente, enquanto eu tô colocando aqui nesse copinho, deixa eu dizer pra vocês que eu encontrei essa dica incrível lá no canal da Jaque Dicas e Receitas. Saindo desse vídeo, corre lá pra conferir outros que ela é incrível, gente. Bom, olha só. Achei muito bacana. Tô colocando aqui no segundo copinho, mas deixa eu perguntar também se você já é um de nossos inscritos aqui do canal, gente. Se não for, se inscreve, porque todo mundo que tá aqui sabe que tá sempre vindo um vídeo melhor do que o outro, tá? E olha só que maravilha. O bom disso aqui, gente, é que você vai pôr na geladeira e no mínimo aí uma hora já tá pronto. Não precisa ficar horas e horas na geladeira de forma alguma. Olha quanto que rendeu, porque eu enchi muito o copo e coloquei no copo grande. Coloca na geladeira e deixa por uma hora, tá? Depois de uma hora já vai estar pronto, como vocês estão vendo aqui. Já ficou pronto, já tá bem firme no ponto da gente comer, gente. É delicioso a criançada, vai simplesmente adorar. Faz aí pro fim de semana que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Deixa eu tirar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês a consistência que fica. Olha isso. Gente, tô salivando, é gostoso demais, é muito bom. Olha que maravilha que fica, gente. Já até comi aqui um pouquinho, pegar mais um pedacinho aqui, porque eu não sou de ferro. E eu confesso que o de limão tem um gostinho especial. Então, quando for fazer aí na tua casa, já sabe, né? Olha isso, gente, a cabeça girando no copo. Mas tudo bem, né? Na próxima a gente aprende. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tenha surgido, deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Se você vai, fala pra mim aqui nos comentários quais os dois sabores você vai usar aí na sua casa. Eu gosto de limão e morango. E você, vai usar qual sabor quando for fazer esta receita? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Beijo grande pra todo mundo. Se inscreve. Não sai desse vídeo sem deixar meu like. Compartilha aí nas redes sociais. Beijo grande. Que Deus abençoe a casa de vocês poderosamente. Tchau, tchau.